Conexão Record News está de volta para te mostrar que um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, concluiu que o uso de redes sociais, principalmente quando a gente está ali assistindo vídeo e vídeo curto, isso tem uma relação com áreas que normalmente são acionadas em atividades que são altamente viciantes. Isso vai diminuindo a nossa capacidade de autocontrole, principalmente quando a gente olha para os mais jovens e também para os adultos. Ou seja, a nossa atenção vai ficando prejudicada. Para entender como esse fluxo das redes sociais vai alterando a nossa capacidade de funcionamento do cérebro, eu vou conversar agora com a doutora Júlia Cury, médica e psiquiatra e doutora também em dependência digital. Doutora, uma ótima noite. É uma ótima noite não, ótima tarde, está cedo ainda, não passamos nem nas duas. É um prazer recebê-la aqui. Oi, Rafael, é um prazer, prazer pessoal de casa, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, esse ato de pegar o nosso celular e ficar olhando os vídeos, principalmente pelo TikTok, é uma rede social onde os vídeos são curtíssimos, a gente tem até que voltar algumas vezes para conseguir assimilar esse conteúdo. É uma atividade que para muitas pessoas isso acaba passando batido, como se não tivesse efeito nenhum na nossa vida. Mas o que a gente olha pelas pesquisas que foram publicadas, é que o nosso cérebro, obviamente, ele está reagindo a isso e de uma maneira que não dá para chamar de positiva. Sim, o cérebro reage. O que acontece com esses estímulos que são muito rápidos e que geram satisfação, geram prazer? Eles liberam a dopamina, que é o hormônio da recompensa do prazer, no nosso sistema de recompensa do nosso cérebro. Quanto mais rápido é essa liberação da dopamina e mais intenso, maior é a capacidade de causar esse prazer imediato. E maior também a capacidade de causar os vícios e as dependências. Então, quanto mais rápido são esses estímulos que geram prazer, maior é a chance do nosso cérebro ficar cada vez mais ávido por essas recompensas. E aí a gente vai precisar cada vez mais desse tipo de estímulo para sentir prazer. E também o nosso cérebro vai acostumar em ter esse prazer rápido e imediato e vai parar ou diminuir a capacidade de ter prazer com outras coisas normais da nossa vida, que deveriam gerar prazer, como os relacionamentos interpessoais, as outras atividades, uma atividade física. Então, além da gente ficar viciado nesse tipo de estímulo, a gente vai diminuindo o prazer com outros estímulos que deveriam nos causar prazer. É a geração dopamina, que a gente tem chamado hoje a nossa geração, que é ávida por recompensas rápidas e imediatas e tem dificuldade de esperar postergar as recompensas. Doutora, quando a gente olha pra esse aspecto, não dá pra definir que é somente os vídeos das redes sociais e não só as fotos, ou então aquela troca de mensagens. É o uso. Quando a gente engloba o uso da rede social é que pode gerar efeitos que são prejudiciais à nossa saúde, principalmente ao nosso cérebro. A gente consegue fazer um combo disso. Todas as redes sociais, nesse uso em excesso, vai gerar automaticamente esse fluxo. E essa sensação ávida, por recompensa, quase que momentânea? Sim. Qualquer rede social pode estimular isso, mas quanto mais rápido for o estímulo, mais intensa é a liberação da dopamina, mais rápida é a liberação da dopamina e mais chance tem de causar o vício. Além disso, quando a dopamina é liberada no nosso cérebro, ela também reduz a função do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que basicamente é o que nos diferencia dos outros animais, dos animais irracionais. E é o que faz a gente controlar os nossos impulsos, adiar as recompensas, inibir a impulsividade, a agressividade. Então, quanto mais a gente se expõe a esses estímulos por rede social, maior também a chance da gente se tornar mais impulsivo e ter mais dificuldade de controlar os nossos impulsos. Então, ficam pessoas que são intolerantes a frustrações, com dificuldade de adiar a recompensa, mais ansiosas, porque não têm a capacidade de esperar, mais imediatistas, além dos outros prejuízos que o excesso de tela causa, como dificuldade de dormir, o sono de qualidade ruim, a insônia, dores no pescoço, no ombro e nas costas, por causa da posição que a gente fica de retificação da coluna cervical, que é colocar o pescoço para frente. Vários outros prejuízos que os estudos já têm comprovado que esse uso excessivo pode causar. Doutora, para a gente finalizar, eu estava lendo um relatório que foi publicado na Brasil Journal Development, e eles falam justamente da concentração. Esse combo todo que a senhora falou aqui, ele está ali também, mas eles também falam do nível de concentração. Essa utilização entra nesse combo de coisas ruins no uso excessivo das redes sociais. A gente tem um pacote que não é tão benéfico para a gente que usa muito as redes sociais. Quando eu falo a gente, eu me incluo ali também. Sim, claro, porque a gente está acostumando o nosso cérebro com estímulos rápidos. E a gente precisa treinar o cérebro a se concentrar por muito tempo em um mesmo estímulo, para ter a capacidade de concentração, o que não acontece nas redes sociais. Tudo acontece muito rápido, a gente não para mais para ler textos longos, por exemplo. Então, as crianças, principalmente, que ainda não adquiriram essa capacidade, elas estão perdendo a capacidade de ler um livro, por exemplo, porque elas não treinam o cérebro para se concentrar por muito tempo em um estímulo. Então, está causando dificuldade de concentração e até mesmo aumentando o diagnóstico de forma errada de transtorno de déficit de atenção, que na verdade não é o transtorno de déficit de atenção. É porque a gente não treina o cérebro para se concentrar. Da mesma forma que a gente não treina mais o nosso cérebro para ter empatia, para interpretar as emoções e sentimentos de outras pessoas, porque a gente está interagindo cada vez mais por via virtual e menos na vida real, principalmente jovens, crianças e adolescentes. Todo mundo precisando se cuidar. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por encontrar um tempo na agenda. Vim explicar um pouco desse assunto, que é extremamente relevante na tarde dessa segunda-feira. Muito obrigado.